A celebração de um casamento nos oferece uma oportunidade ímpar para celebrarmos o amor. O amor seria algo que conecta nós mortais aos deuses, seria algo que nos aproxima do mundo, das virtudes e do conhecimento. A ligação que o amor propicia às pessoas seria algo que acaba as levando a esse mundo. Não seria tão somente uma conexão entre os amantes, revela uma ligação a um plano maior. Música 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 Música